Salve pessoal, bom dia a todos, tranquilo com vocês, estou de boa, graças a Deus Vamos lá para mais um videozinho, ontem eu fiz dois videos, porém ficaram muito altos Estava falando muito alto e o video ficou super alto, foi alto demais Então eu vou gravar hoje, eu vou tentar falar um pouco mais baixo, porque do jeito que estava antes a câmera Eu tinha que gritar demais, para poder sair algum som, entendeu? Aí é que acontece, eu acostumei a gritar, eu acostumei a gritar, então agora eu tenho que me acostumar a falar de boa, na moral Quando chegar em casa, eu vou tentar fazer um abafador E o abafador ele já, tira um pouco mais o ruído né Porque ele está ficando estourado demais o som, sabe? Até o barulho da respiração está pegando Então, nem muito baixo, nem muito alto né O ideal é um som que todo mundo consiga ouvir né Alto demais é ruim, baixo demais também é ruim Entendeu? Então Tentar aí chegar em um nível de som aí que seja bom para todos nós né Que eu não preciso gritar demais, e que eu não preciso falar muito baixo também Então é isso aí, vamos lá Vamos ver aí como que fica esse áudio Estou falando bem baixo, bem na manha Preciso trocar esse amortecedor de traseira urgente Vou acabar caindo com essa moto Tá pulando demais a traseira Tá parecendo um cangurume Você passa a lombada e ela fica assim ó Pulando até umas horas Fora quando você vai dar uma brecada com ela né Em caso de emergência, se você dá uma brecada nela, a roda não trava Né A roda é a... Em vez dela derrapar né Que o certo é derrapar Você está andando, você mede o pé no freio O certo é a roda travar né E derrapar Essa não Aqui está... Quando você breca a moto Em vez dela derrapar, ela fica pulando Ela fica assim ó, no asfalto ó Então ela perde a aderência no asfalto né Perde a aderência no asfalto e... O que acontece? Ela acaba não freando direito Ela freia mas demora bem mais pra parar né Então é perigoso meu Vai que num... Numa emergência a gente precisa dar uma brecada aí meu E o bagulho de segure aí Né Aí é... A gente bate, a gente cai Entendeu? Mas é isso aí, vamos ver o que a gente faz aí meu O negócio é caro pra trocar velho Uma pecinha paralela aí A mais em conta que eu achei 280 reais Fora a mão de obra né O cara quer... Cobrar... 330 Colocado a peça Então você vê, uma graninha né meu Uma graninha que... As vezes a gente não tem né 330 pau E a peça é paralela né Três meses só de garantia Sem choro Três meses de garantia sem choro Não tem conversa Entendeu? Tô meio gripado Desculpa aí a cafungada aí Desculpa aí Meio doido aí Acabei gripando Tomara que esse áudio Saia bom meu Porque o que eu gravei ontem Tava alto demais meu Parecia que eu tava com a boca Dentro do microfone Da câmera falando É super alto Já tô falando mais na banha Pra... Pra... Tá bem nesse canal É bom agora o som Gosto de fazer curva aqui ó Gosto de fazer curva deitando aqui meu Acho da hora Ó É uma mateta Ó Pra quem não sabe Eu nem falei Eu não... Eu troquei o pneu traseiro Eu coloquei um pneu de 500 atrás Coloquei um pneuzão de 500 Então ele é bem mais largo Um pouco mais alto Pra fazer curva meu Nossa É show de bola Sucesso O pneu da 300 normal Já dá pra deitar bem né Na curva né Deitava bastante Só que ele tinha um limite né Se você ultrapassasse aquele limite Ele começava a escorregar Entendeu? Ele é mais largo Ele é mais fino né Ele é menos largo do que o da 500 O da 500 O da 500 Ele já é mais largo Então ele permite a gente fazer a curva mais esmentada né Então é delícia fazer curva galera É delícia A prena reta O problema Tá no portencedor né A parte desse duro traseiro tá estourada Então a gente Não tem confiança de fazer a curva né Aí é bom riscar muito Porque Vai que não acontece aí Você desequilibra Vai né Aí já viu Olha os radares Olha os radares Olha o radar aqui Sentido Mogi E aqui na frente tem outro Sentido Júlia Peba Entendeu? Tá bem ligeiro aí Pra quem não é da área Aí Aqui ó Descendo Sentido Júlia Peba Então ó Fica bem ligeiro Pra quem não é da área Que vem aí passear de vez em quando Tá atento Pra não ser surpreendido Aí tá uma multinha Aqui os radares estão montando Tá montando legal hein Tá montando com força Então Tem gente que Que morava aqui na cidade né Que agora não mora mais Talvez mudou daqui Tá morando em outro lugar E vem aí passear as vezes aí Tá ligeiro aí Porque lá tá A plaquinha tá Radar em implantação Só que já foi implantado faz tempo né Já tá funcionando e mudando Tá Tá ligeiro aí Pra quem Frequenta aqui essa região E não sabe ainda Se tiver assistindo o vídeo aí Viver o alerta né Eu divulgo aí o vídeo Com os parentes Pra ver Se você tiver aí que Frequenta aqui a região Beleza? É isso aí Vamo que vamo Ficou a feita no trânsito Aí que O pessoal é meio doido Vamos ver as botas Aí é perigoso aí É isso aí É isso aí pessoal Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe Vou encerrando esse vídeo por aqui Fiquem todos com Deus Um ótimo dia a todos Falou Valeu Até o próximo Fui Tchau 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 Tchau